Depois da etapa da Stock Car brasileira, a pista passou por modificações. O primeiro teste de fogo da pista, que foi a Stock Car, logo depois a Porsche, em reuniões com vários pilotos, preparadores, equipes, e vendo também o comportamento dos carros, deu para ver que tinha um pequeno desequilíbrio com relação ao tamanho da reta principal, a maior reta do autódromo, com a primeira curva. Então isso durante a prova criou um superaquecimento nos freios, uma curva que não ficou simpática, vamos dizer, para a largada, para as primeiras voltas. Ficou um cotovelo muito fechado. Então isso motivou a fazer esse conserto, vamos dizer, aprimorar o autódromo para atender bem as categorias. Tivemos a iniciativa de já meter a mão na massa e criar um novo circuito ali naquele setor para melhorar para todos. Agora o que vai acontecer? Nós estamos saindo dessa reta que tinha 900 metros, ela vai ter uns 780 metros mais ou menos, então nós vamos frear 120 metros antes vai ser a saída da reta. Então automaticamente vamos frear 100 metros antes, ou 70. Então nós vamos diminuir essa velocidade, a velocidade não vai ser tão grande. Então um carro de estoque vai, em vez de chegar a 250, vai chegar a uns 210, 220 naquele ponto. Não vai ter que reduzir para a primeira marcha, e sim vai poder fazer a primeira perna em terceira marcha e talvez fazer todo o contorno desse trecho novo em terceira ou segunda e terceira. Então muda totalmente o processo, fica mais aberto para após a largada ser um trecho mais tranquilo de fazer e diminui esse atrito dos freios, da caixa de câmbio, da freada, que durante a prova, na soma de todas essas voltas, criava uma temperatura muito grande. Não perdemos tempo, logo depois da Porsche Cup e da Stock, realizamos o novo desenho, o projeto, e já estamos inaugurando agora com a Fórmula 3 Sul-Americana, vai ter Endurance do Rio Grande do Sul aqui também nesse dia, e carros clássicos. Então dia 31 de julho, 1º de agosto, já vamos inaugurar o novo trecho. Tivemos uma etapa de Superbike no Rio de Janeiro. Daniele Freire esteve lá conferindo.